Música A Câmara de Vereadores de Silveira Martins realizou uma audiência pública no dia 15 de junho para avaliar a permanência da unidade descentralizada da UFSM, Aldesme, no município. O diálogo reuniu dirigentes da universidade, alunos e servidores do campus de Silveira Martins, além da comunidade local. O que eu deixei bem claro é que nós estávamos buscando informações. Informações por parte da UFSM, que já nos encaminhou grande parte delas. Informações do município que, por sinal, chegaram hoje, aportaram hoje na procuradoria, então eu não tive condições de analisar antes da audiência pública. E desde que saiu esses boatos de que a unidade iria sair, que os cursos iriam sair, a comunidade em si se mantém muito preocupada, porque eles alegam que vai perder o público jovem da cidade, que atualmente são feitos em relação aos cursos de graduação existentes aqui. Que, querendo ou não, apesar da baixa procura dos cursos, tem uma influência muito grande no fluxo de jovens da cidade. E, como já foi falado, é uma cidade praticamente com a população idosa. Então, faz diferença, sim. A comunidade, ela se opõe à baixada dos cursos de graduação, porque ela acha importante a permanência dos jovens aqui. E está repercutindo muitos boatos, entendeu? Que os cursos da Universidade do campus aqui de Silveira Martins irão sair para Camubi. Então, a comunidade está muito preocupada e indignada com isso, sabe? Por isso que a gente fez essa audiência e a comunidade em si ajudou a divulgar, convidar o pessoal, trazer gente para cá, para nós tentar conversar com o reitor para ver se ele consegue manter esses cursos aqui. Eu sei que é difícil, por causa que é difícil a verba, está difícil na educação toda, bem dizendo, o Brasil está complicado, né? Mas a gente fez essa mobilização para tentar manter os cursos aqui. E a comunidade de Silveira Martins, eles querem saber o posicionamento do reitor. Dos professores, também dos alunos, que tem alunos a favor, tem alunos contra. E com certeza, isso sempre vai ter, em todas as universidades vai ter. O campus em Silveira Martins não vai fechar. Nós temos isso muito claro, essa é uma posição que nós não arredamos. Nós estamos apostando numa alternativa que, de fato, possa significar a viabilidade da universidade, no seu papel de interferir, de influir, ou contribuir, ou colaborar. Com o processo de desenvolvimento econômico e social da região de Silveira Martins, da quarta colônia de migração italiana, um fato ninguém pode negar. Nós trabalhamos com um índice de abandono ou evasão de 70%. Nós deveríamos ter mais de mil estudantes em Silveira Martins e trabalhamos hoje com 240 matriculados e 180 cursando. Então, isso realmente é preocupante, do ponto de vista da responsabilidade sobre o investimento público. que é uma estrutura gigante, subutilizada. E nós temos que tratar isso com muita seriedade, muita responsabilidade, sem paixões, sem interesses pessoais, sobretudo, tem que ser mantido o interesse institucional. E é dessa forma que nós estamos tratando. De forma dialógica, construindo, dia após dia, com a comunidade de Silveira Martins, com os professores, com os estudantes, com os técnicos administrativos, de tal sorte que seja uma decisão madura, responsável, que possa, de fato, representar o interesse público de forma bastante primordial.